Por muito pouco, atenção, uma tragédia não ocorreu ontem à tarde no bairro de Cruz das Armas aqui em João Pessoa. Um idoso de 62 anos teve o pescoço cortado por uma linha de cerol. Ah, meu Deus do céu, olha aí. Pelo amor de Deus. Sabe o que vocês vão dizer? Vão entender por quê, né? Eu sou doido por moto, gente. Tenho o maior medo disso. Ao vivo, quem vai trazer agora mais informações é a repórter Jaceline Marques. Minha querida Jaceline Marques, eu como sou motociclista, apaixonado. Olha, quando eu vejo esse tipo de acontecimento, olha, eu fico morrendo de medo. Jaci, me conta essa história. Pois é, João, mas fato aconteceu ontem, no domingo, um idoso de 65 anos passava ali em Cruz das Armas, mas precisamente ali em frente à maternidade Frei Damião, antiga maternidade Frei Damião, quando, de repente, ele foi surpreendido com essa linha com cerol que acabou cortando o pescoço dele. Ele caiu da moto, foi socorrido por populares, levado ao hospital de trauma, graças a Deus já foi liberado e não corre risco de morte. Estou aqui com o Tenente Acaíde, do Corpo de Bombeiro, que vai nos contar. Nessa situação, Tenente, o que fazer? Então, a gente sabe que utilizar o cerol na linha de pipa é o que causa bastante risco, como aconteceu nessa ocorrência no dia de ontem. Então, a primeira recomendação é que não façam isso. E, no caso, usem pipa, vá brincar de pipa, soltar pipa, que a gente fala. Utilizar em locais abertos, não pode ser próximo a fiações, evitar utilizar na chuva, pois tem a questão dos raios, isso, dos raios. E, caso você vá utilizar na rua, como nesse caso, pode acontecer acidentes desse tipo, que podem ser cortantes. Então, o Corpo de Bombeiro não recomenda a utilização de cerol ou soltar pipa. E, caso vá usar pipa, soltar pipa nessas condições que eu lhe informei. E, caso você é motoqueiro, o que você pode prevenir para que isso não aconteça? Utilizar o capacete, tentar ao máximo usar a jaqueta de motociclistas. Aquele ferro, né, Tenente? Isso. Existe também um equipamento de proteção para esse tipo de situação. Então, geralmente é barato, em torno de R$ 50,00. Você quer um motociclista, é indicado comprar, usar. Para caso venha a acontecer uma situação dessa, você não venha a acontecer de se machucar ou sofrer algum acidente. Nesse caso, mesmo que não se tenha cerol, ainda fica arriscado para a pessoa que solta pipa no meio da rua, onde trafegam ali motociclistas, ciclistas? Sim, sempre. Pois, ao soltar pipa, pode acontecer de você se movimentar e perder a atenção. Olhando para cima, pode acontecer também choques elétricos, pois a pipa pode encostar na fiação e você receber um choque elétrico. Então, às vezes não precisa nem cortar, mas o fio pode tirar a atenção do motociclista, então, ocorrendo assim também acidentes. Então, o Corbomires não recomenda o uso de cerol e se for soltar pipa, brincar de pipa, nas condições informadas. Nesse caso, Tenente, quando acontece de cortar o pescoço, como foi desse cidadão que acabou cortando, como é que procede? Pode lavar, deve colocar um pano, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter antes de chegar ao soco? Então, caso aconteça uma situação como essa, seja algum tipo de corte, a gente precisa tentar estancar com algum pano ou que tiver de material de atendimento para o hospitalar higienizado corretamente, pressionar o ferimento para que evite de, no caso, sair mais sangue de forma bem popular e acionar o serviço de emergência quanto antes. Ou 9-2, o SAMU ou o Corpo Moriço, através do número 193. Obrigada, Tenente. Deixa eu lembrar você, viu, Jomar, que além de ser perigoso, também é crime e não tem essa história. Ah, mas foi meu filho. O pai vai responder se a pessoa que estiver soltando, causar um acidente, for menor de idade. Eu volto com você, Jomar. Ok. Obrigado, Jas, pelas informações. Também agradecer a gentileza aí do oficial do Corpo de Bombeiros. A gente não permite que seus filhos coloquem linha, aliás, cerol nas linhas, nem uma verdadeira navalha. E pode causar uma tragédia, como aconteceu, quem não lembra, né, uma senhora que vinha aqui, né, ao lado do cemitério da Boa Sentença, vinha da Ilha do Bispo, teve o pescoço, ele completamente cortado e morreu lá no local. É muito perigoso, é um risco. Não façam isso, pelo amor de Deus.